Música 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 3 5 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 6 6 7 7 8 9 10 ここで立つんだ どいてくださいね そのときはここ やるから うーん うーん はい だって ここや まだいい? みかん みかん あれよー はい どうだ? あれ? もうこうやって あれ? 出ないです ちょっと一回止めて うん もよ もう もよ だい もん はい だから Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente não tem que se alcançar? Você quer que se alcança? Você quer que se alcança? Boa noite! Você vê? Você vê? Eu vou filmar em um vídeo de vídeo Você vai me dar um vídeo de vídeo? Você vai me dar um vídeo de vídeo? Ei, você vai me dar um vídeo Fácil 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 Fácil